Música Fala cabeçada, aqui é Maurício de Paula e aqui é Chaka trazendo pra vocês mais... Um alguma coisa, mais um alguma coisa e essa semana eu queria trazer pra vocês uma coisa diferente Eu tô tentando programar há um bom tempo, mas depende da agenda de pessoas importantíssimas Mas enfim, sobre o que eu vim falar essa semana, meu Deus do céu Cabeçada, o negócio é o seguinte, eu tenho refletido muito sobre essa questão da idade pra você ser um youtuber Por que demônios que as pessoas simpatizam tanto com as pessoas mais novas, coisa teen e tudo mais E eu cheguei a seguinte conclusão, eu acho que não tem essa coisa de, ah meu Deus, o cara é velho Eu tenho diversos exemplos aí de pessoas, youtubers sensacionais Que podem não estar ainda na grande massa, mas chegarão lá com certeza Que são tão velhos quanto eu Pra começar essa parte de exemplos eu posso falar pra vocês sobre o Guilherme do canal Fala Gui Um canal sensacional, o cara é tão velho quanto eu E aí... Oi? Não, 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 Maurício Peraí Como assim da sua idade? Não, não, peraí, mas como assim? Como assim? Você tem a mesma idade que eu, não é isso? Eu tenho 23 anos Ou seja, são muitos anos a menos que você Inclusive temos aqui uma curiosidade sobre você, né? Você é velho Na verdade, deixa eu procurar mais gente aqui pra poder gravar um vídeo Ah, também não é assim? Nossa, meu Deus, como ele é velho Não é assim, não precisa exagerar Eu tenho sentimentos, não é isso? Tá bom, mas você tem certeza que você tem 23 anos só? Você tem certeza? Não, é... Eu tenho certeza sim Porque eu sei quando que eu nasci, né? Eu acho que esse primeiro exemplo, ele falhou Deu água na Batalha Naval lá Então vamos partir pro próximo exemplo Também tem o meu amigo, querido Luke do canal Luke Screen O cara que faz gameplays sensacionais aí É um cara que já tá muito tempo na estrada Já tem muito tempo de vida Esse cara tem no mínimo, no mínimo a minha idade Assim, eu acho que... No mínimo, né? Parou, parou Pode parando aí Pode parando aí, senhor Eu vou até pausar o meu joguinho aqui Bom, chaca Meu amigão Eu acho que a idade já tá começando a pesar pro teu lado Porque eu só tenho 21 anos Ô, universo do Celso Não é possível Vocês tão combinando as respostas? Isso não é possível Eu tô muito longe de ter sua idade Tipo, muito longe mesmo Seria como comparar um Playstation 4 com um Atari 2600 Não faz sentido Opa, opa Golpe baixo Não vale E tem penalidade ainda Calma, garoto Mas aí O Atari é ótimo É um excelente videogame Ah, tá Assim, assim melhorou Que bom que você tá pensando dessa forma Fico bem Pera, né? Ah, não Pera aí, olha aqui seu... Tá, tá, tá bom Tudo bem Mas, vem cá Desde quando você tem 21 anos? Desde sempre, ué Pera aí Você já tá com Alzheimer? Não, cara Óbvio que eu não tô com esse negócio Quer parar de coleçada? Mais um que eu errei Ok Eu ainda não consegui dar um exemplo concreto Mas agora eu tenho certeza Que vocês vão ter um exemplo ótimo Com o meu queridíssimo amigo Danilo Do canal Enxugando Gelo Olha isso Ô, ô, ô Por favor Conta pra eles, Danilo O que que... Fala pra eles Ah, não Ter essa idade é bom Não sei o que Não sei o que lá Fala, 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 fala O que que você tá fazendo aqui, véi? Não era pra você estar vendo isso Quase que tu viu O vídeo mais cabuloso Da face da terra, tá? Eu tô editando esse vídeo Faz uns 2, 3 anos Vocês não conseguem respeitar a privacidade mais, né? É isso, véi É isso Resultado de um mundo globalizado Com as internets e tal Opa, opa Desculpa, véi Eu não sabia que tava atrapalhando Um momento tão importante Mas olha Eu tenho certeza Que esse teu vídeo aí Quando lançar Vai ser sinistro Vai bombar a galera Tudo Vai, meu Deus Vai enlouquecer Mas peraí Você tá editando isso há 2 anos É isso mesmo? Tá, enfim Me dá uma moralzinha aqui, vai Não, é impressionante Ainda me atrapalha pra quê? Pra ficar falando besteira Quer dizer que tu realmente acha Que eu tenho a mesma idade que você? Sim, sim Claro, como é que não? Olha como é que você edita seus vídeos Como é que você não tem a mesma idade que eu? Você deve estar na estrada Fazendo isso há muito tempo Pra empresas multinacionais sinistras E... Já olhou pra minha cara? Já Já olhou? Pra sua cara Já chorou no espelho? Também já Não gosto, não curto Mas... Mas já Tá vendo isso aqui? Pele de menino de 12 anos de idade, mano Tu tem a probleminha mental, véi Tá bom, vai, cara Desculpa aí Perdão Só que eu tava... Não, sério Cara, desculpa Perdão Na boa Legal Eu já entendi, miserável Agora para com isso Que eu quero continuar esse programa aqui Porque senão... Uhum Probleminha mental Ah, cara Quer saber? Eu desisto Tá, tchau Mas galera Bora curtir uma baladinha hoje? O quê? Sim Sim, com certeza Eu topo Eu... Eu tô dentro Bom... Eu tô em recuperação, né? Passei por umas paradas aí Mas bora Baladinha? Ih Tô dentro, irmão Vambora Como é que vai ser A gente vai pra onde aí? Fala pra mim Eu tô dentro Mano, a gente vai virar a noite, véi Tu não vai aguentar o ritmo Então pessoal, essa foi uma brincadeira que eu e os meus amigos youtubers aí que vocês viram Armamos pra vocês pra poder falar sobre essa coisa da idade ideal pra ser um youtuber ou não Assim como pra qualquer outra profissão eu acho que você tem que ser o que você quiser ser Quando você quiser ser, assim que você tiver a oportunidade de ser Você não tem que ficar Ah, mas o que as pessoas vão pensar e tudo mais Eu tô aqui, ó Tô vivendo Tô adorando passar esses momentos com vocês Criar conteúdo Aprender Conversar É muita coisa legal pra gente simplesmente ficar se pegando nessa coisa de Ah, eu estou muito velho pra fazer Ou Ah, eu estou muito novo Se bem que essa coisa é muito nova Não existe Não existe, né? Porque cara, tem gente de 10 anos de idade aí que tá fazendo vlog, tá? Não sei o que Desafio Pelo amor de Deus Mas enfim Não tem essa idade Então eu acho que o legal é você fazer porque você gosta Fazer porque você se programou Porque é naquilo que você acredita E gente, esse foi mais um vídeo da semana Então eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo na descrição Vão ter os links para os canais dos meus amigos Luke, Danilo e Guilherme Pelo amor de tudo que é mais sagrado desse universo Vai lá e se inscreve Vai lá e assiste tudo que vocês puderem assistir Porque é tenso No final também vai ter card pra acessar aqui Vai ter card, tem aquele end card Tem tudo que é card Cartão amarelo Tem de tudo pra você poder acessar os canais deles Que são conteúdos de excelência máxima, ok? E se você gostou realmente Por favor, larga aí o seu joinha aqui embaixo Metralhadora de joinha Sempre Destrói o joinha aí embaixo Também compartilha com seus amiguinhos Favorita Que ajuda Bagarai E se inscreve no canal Se você não for inscrito Principalmente Pra você receber as atualizações De todos os nossos outros programas Ou seja Se você quiser saber quando tem vídeo novo no canal Você vai se inscrever aqui embaixo E principalmente Bang no sininho da notificação Pra você saber Porque o YouTube não vai te dizer Ah, ele tá inscrito Deveria Mas não tá fazendo Então o que você faz? Você se inscreve E logo depois você Ativa o sininho da notificação Pra poder saber Receber Mensagens e avisos Brotando Nos seus dispositivos Na sua vida Meu Deus É isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos Tchau Tchau